Para você que quer mudar seus hábitos, ter os hábitos mais saudáveis, que não consegue mudar, eu tenho uma dica muito bacana para você. Primeiramente, é você mudar o seu ambiente. Como assim, Radon? Eu vejo assim, a gente acaba querendo, a gente acha que para a gente ser saudável, para a gente poder conseguir alcançar o nosso objetivo com o nosso corpo, a gente precisa ter um autocontrole muito elevado. Mas na verdade não, não é isso, não é essa a estratégia. Porque até mesmo você pode ter um autocontrole, duas, três vezes, você pode dizer não para uma alimentação, você pode dizer não para as coisas que não vai levar o que você quer. Só que aí chega uma hora que você acaba cedendo, por conta do seu ambiente. Então a dica que eu vou dar é você mudar o seu ambiente. Mas como assim, Radon? Mudar o seu ambiente? Simples, se você quer mudar os seus hábitos, você tem que mudar o seu ambiente. Por exemplo, eu quero criar, quero tirar os hábitos antigos e quero ter hábitos novos, mais saudáveis. Então para isso, você tem que mudar o seu ambiente antigo e colocar um ambiente novo. Como assim? Por exemplo, você sempre vai no mercado e você sempre acaba, sem querer, ou um impulso ali, você acaba comprando alimentos que não é saudável para você. Certo? Que não vai fazer você atingir o seu objetivo. A dica que eu te dou é, você pode mudar de mercado. Uma dica. Mas como assim, Radon? O que tem a ver mudar de mercado? Porque o seu hábito de você entrar sempre no mesmo mercado, você vai sempre nos locais onde você vai fazer a compra. Você sempre vai num local onde tem o doce, por exemplo, onde tem o pão, onde tem... Porque você já sabe, já é hábito. É como você aciona o hábito quando você entra naquele mercado. Quando você entra no mercado novo, no mercado você vai poucas vezes ou quase não vai, é tudo novo ali. Então acaba que não vai ter o gatilho mental daquele outro mercado. Entende? Você muda o gatilho mental. Para quem não sabe, o hábito é acionado por um gatilho. Sempre tem um gatilho para acionar aqueles hábitos antigos que você tem. E os hábitos que você tem hoje. Então quer mudar os hábitos, você tem que mudar os gatilhos. E a melhor maneira de você mudar os gatilhos é você... Uma dica é você mudando de mercado. A outra dica é você não ter à vista. Por exemplo, você não pode comer doce. Se você não quer comer doce, você não pode ter à vista. Simples assim. Você não pode ter em casa. Entende?